Com o bebido secuado, sim, Leão e... Ei, todo mundo bom, segura! Esse é o meu telefone, você pode levar Quando se sentir sozinha, você pode ligar Eu não quero tristeza, pra ficar do teu lado Você é a minha mãe, apesar de entre nós, sinto a felicidade Me dei meu carinho, nem preciso falar Você já me conhece, nós tá vendo um olhar Mas você já me viu, e não vai me esquecer Ligo meu telefone, você chama meu nome Diz, eu amo você Você é assim, eu também sou Na conta de mim, meu amor Você é assim, eu também sou Na conta de mim, meu amor Sucesso ao vivo aí, ó! O poder dos secados! Fala, galera, gostei, ó! Esse é o meu telefone, você pode levar Mas quando se sentir sozinha, você pode ligar Eu não quero tristeza, pra ficar do teu lado Você é a minha mãe, apesar de entre nós, sinto a felicidade Me dei meu carinho, nem preciso falar Você já me conhece, passa vendo um olhar Mas você já me diz, e não vai me esquecer Ligo meu telefone, você chama meu nome Eu amo você Você é assim, eu também sou Na conta de mim, meu amor Você é assim, eu também sou Na conta de mim, meu amor Amor, de onde você vem? Com esse jeito eu tô Você lutou demais comigo Agora tudo em mim mudou Fez eu esquecer de tudo Até de uma velha paixão Que estava dentro do meu peito Batendo no meu coração Mas você chegou com tudo Fez meu corpo estremecer Barroçou a minha vida Já disse o que fazer Vem ficar comigo Tô te amando Não deixa eu ficar sem teu amor Eu já não consigo Ficar sem te ver Você é meu mundo Me abrir Não vai me esquecer Sucesso ao vivo Sucesso ao vivo Sucesso ao vivo Valterino C4 Melhor do sonho Amor, de onde você vem? Com esse jeito eu tô Você lutou demais comigo Agora tudo em mim mudou Desde eu esquecer Desde eu esquecer de tudo Até de uma velha paixão Estava dentro do meu peito Batendo no meu coração Mas você chegou com tudo Fez meu corpo estremecer Mas durou a minha vida Já disse o que fazer E agora? Vem ficar comigo Estou te amando Não deixa eu ficar sem teu amor Eu já não consigo Ficar sem te ver Você é meu mundo Me abrir Não vai me esquecer Sucesso aí Bom demais Valterino C4 Vamos ouvir pra galera curtir Vamos dar mais um apenido aí Segura Valterino C4 E eu tentei Mas não dá mais Viver sem ela Eu vi Não sou capaz Não sou capaz Sucesso Não desejo Que fosse assim Viver sem ela Eu vi Que ela é meu Não faz assim Estou pegando a esse amor Já tentei fugir Mas não adiantou Deus o que eu devo fazer Só penso em beber Sem ela Eu vou morrer E bebo pra esquecer Ainda choro Sentando na mesa de um bar Sentando na mesa de um bar Penso pra ela voltar Eu ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Estou pegando a esse amor Já tentei fugir Mas não adiantou Deus o que eu devo fazer Só penso em beber Sem ela Eu vou morrer E bebo pra esquecer Ainda choro Ainda choro Sentando na mesa de um bar Pensando na mesa de um bar Penso pra ela voltar Eu ainda estou apaixonado Hoje mais ao vivo Mais um aí, ó Sucesso! O que temos pra hoje é saudar Mas quando nós vai procurar Pretejo um motivo Pretejo um motivo pra voltar Eu luto, mas eu já sinto vontade A nuca junta de um calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde Já é tarde, tá frio Até noite eu sozinho Nosso tempo Me diz A nascida É quase 015 Pra falar Sei que sabe, amor, que a gente fica junto todo o tempo Mas se eu te espero, eu te espero Sei que sabe, amor, nossa relação vem tudo pra você Mas se muda perto, perto, porração Eu luto, mas eu já sinto vontade As bocas juntas de um calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho As mãos vão convidando pra ligar Tá quase o zero, 15 pra falar Sei que sabe, amor, que a gente fica junto todo o tempo Mas se eu te espero, eu te espero Sei que sabe, amor, nossa relação vem tudo pra você Mas se eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero, eu te espero, eu te espero Eu te espero, 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 eu te Saudade e depois, seu carinho pela vida após, antes que eu vim, para entre nós dois. Quero a sua companhia, caminhar na mesma direção, é certo que o certo ouvir, a vida nos separa em algumas estações. Quero flores em vida, meu sorriso me iluminar, na grifão de visita, não estarei por perto, para enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, solida, do meu lindo amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, solida, do meu lindo amor. Eu quero viver a vida, meu sorriso me iluminar, na grifão de visita, não estarei por perto, para enxugar. Mais uma, segura aí, ó. Sucesso! Meu amor, foi você quem quis assim, me tratando por alguém, a nossa história chega ao fim. Não vou sofrer, eu posso até chorar, mas eu vou te esquecer, peça a Deus pra me agitar. Quando o tempo passar, você vai ver que tudo é ilusão, amor, ninguém ficou, tem que nascer de tudo o coração. Não, não, não quero mais te abraçar, eu não vou te beijar, e nem fazer amor. Não, não, não quero mais te abençoar, eu não vou morrer de desgosto, você não soube me amar. Sucesso! Sucesso ao vivo aí, ó. Meu amor, foi você quem quis assim, me tratando por alguém, a nossa história chega ao fim. Vou sofrer, eu posso até chorar, mas eu vou te esquecer, é só Deus pra me ajudar. Quando o tempo passar, você vai ver que tudo é ilusão, amor, ninguém ficou, tem que nascer dentro do coração. Não, 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 não quero mais te abraçar, eu não vou te beijar, e nem fazer amor. Não, 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 não quero mais te abraçar, eu não vou te beijar, e nem fazer amor. Não, não quero dividir seu corpo E eu não vou morrer de desgoto Você não soube me amar Sucesso! Ao vivo! Não deixe o mal conquistar De ver o amor de novo encontrar Quando o doutor que errei Passou a me desprezar E cala o nosso amor E cala o nosso amor E tudo em mim desabou Quando tudo acabou Mas hoje eu vim te buscar Porque não mais me ligou E cala o nosso amor E cala o nosso amor E esquecer de que faço um toque Pra te amar Pra te amar Tu amou tudo outra vez Se você me quiser Tudo em mim desabou Quando tudo em mim desabou Quando tudo acabou Mas hoje eu vim te buscar Porque não mais me ligou E cala o nosso amor 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 Sozinho num bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém E cala o nosso amor 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 Sozinho num bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Talvez os garçons, já chamou as vezes, indo embora também Ligo no seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer Meu coração dá-me o amor, apaixonado, querendo te ver Meu coração dá-me o amor, apaixonado, querendo te ver Por isso eu bebo por ela, por ela Por isso eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Por isso eu bebo por ela, por ela Por isso eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Ei que posso te perder de ver Tô com medo, mas que coragem, vem aqui me perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responde quando terminar Que eu vou falar tentando não chorar Escute agora E aí Agora Eu me entregue as suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o meu amor Agora Com a força da paixão que vai lhe ter entre o coração que chora Com o meu corpo te procura Com o meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho até a saída, tô te dando minha vida, então devolva o meu amor Agora Com a força da paixão que vai lhe ter entre o coração que chora E prometo que te faço nele, eterno amor Agora Sucesso! Eu sou boa demais, essa é apaixonada aí, hein? Vamos ver se essa galera massa que tá curtindo aqui no Manos Bar Sua alegria! E que posso te perder de ver Tô com medo, mas que coragem, vem aqui me perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Não me responda quando terminar Que eu vou falar tentando não chorar E escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração que me devolva o teu amor Agora Com a força da paixão que vai lhe ter entre o coração que chora Com a força da paixão que vai lhe ter entre o coração que chora E prometo que te faço nele, eterno amor Agora Sucesso ao vivo aí, ó Vamos de galera Eu não mereci, negocio e não me vi Me deixar sozinho nessas noites frias E meu tempo pensando no tempo que eu perdi meu tempo Amar você Seu perfume aí, tá na minha roupa Me lembrar seus beijos, tá água na boca Beijo pra matar minha sede Beijo meu desejo Pedir desgoto Foi meu desgoto E ver você partir, meu coração partindo Foi um desativo Foi um amoroso Foi um amoroso Foi meu desgoto Foi um desagosto Foi um desagosto Eu tô bebendo para aliviar A dor dessa saudade E do tempo E aí Tá arrancando o tempo Mas você não é pra lá De te esquecer Não me esqueço De mim Já me conheço Eu tô pagando o beiro O primeiro preço Dessa tua peça Vem cuidar de mim Eu não mereci você não devia Me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo Perdi meu tempo por amar você Perfume a rima tá na minha roupa Perfume a rima tá na minha roupa Perfume a rima, a água na boca Perfume a rima, a água na boca Perfume a rima, a água na boca Já tá nascer Beijo meu desejo Pedir desgoto Foi meu desgoto Foi meu desgoto Foi meu desagosto Eu tô bebendo é para aliviar a dor destas andas Feito felicidade, arrancado o peito, mas você não dá Me descançando o peso de mim, pra me conhecer Eu tô pagando um caro, também no peso, pensando voltar Vem cuidar de mim Sucesso ao vivo, é bom demais, hein? E é isso, galera! Toda segunda-feira chega pra cá, pro Manobá, a partir das três Tem Valdar e do Ceclados ao vivo aqui, muito brega, muito forró pra galera gostaria Vamos roxando aí de brega pra galera, maçata e muito forró Quem eu amo está, tá onde está? Talvez já tem mais bênção em mim Só sei que eu estou sopendo Chorando e bebendo assim Será que eu estou sozinha? Você tem outro alguém? Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Oh Julinho, sucesso ao vivo aí Fizeram que ela soubesse, das mágoas, tristeza e paixão Que está morrendo, está morando aqui comigo E está morando aqui comigo, dentro do meu coração Só sei que eu estou morrendo, só sei que eu estou morrendo Você não quis saber do meu amor E dediquei, fiz tudo por você Vejo que tinha um grande amor por mim Um dia vai, 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 vê que eu sempre te amei Um dia vai, vai, vê que eu sempre te amei Como é difícil me entender, o amor Diz que me amava, mas sozinho estou Ando na rua, louco pra te ver Me sinto só, só se não vejo você E se lembrou só, só se não vejo você Eita, lembrou-se quando o que aconteceu Eu e você numa noite de amor Eita, deixa o nosso olhar Eita, morrendo na tarde Você não quis saber do meu amor E dediquei, fiz tudo por você Vejo que tinha um grande amor por mim Um dia vai, vai, vê que eu sempre te amei Um dia vai, sou sacerdote Que eu sempre te amei Como é difícil me entender, o amor Diz que me amava, mas sozinho estou A dor nas ruas, louco pra te ver Me sinto só, só se não vejo você Me sinto só Segura, segura pra te ver Segura pra te ver Seja você Com essa lembrança do que aconteceu Eu e você numa noite de amor Mais um sucesso aí, ó Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Louco de amor Por você Acho que estou perdendo todo juízo Mas você sabe do que é que eu perci Quero ficar com você O que eu trago no pé Vou dizendo, sei que não é direito Mas vou falando, se você já tem outro Vou dizendo, sei que não é direito Mas vou te amando Mas vou chorando Mas vou te amando Ao vivo Você Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Minha cabeça já não pensa direito Louco de amor Por você Acho que estou perdendo todo juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no pé Vou dizendo, sei que não é direito Mas vou falando E você já tem outro Tô sabendo Se tem amor ou me pôr Mas vou te amando Mas vou chorando Mas vou te amando Mas vou chorando Segura! Sucesso! 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 Passou uma imagem Passou só um beijo Eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado eu fiquei Já imaginei Nós dois não faltar E aí? Aqui me indo pra casar Consolado é o meu lugar Você no sincero pode acreditar Ah! Pensava que nunca iria encontrar A pessoa certa pra poder amar Reapareceu e fez tudo mudar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Com você quero casar Sucesso! Passou uma imagem Passou só um beijo E logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado eu fiquei Já imaginei Nós dois no altar E aí? Que não pra casar Que o seu lento É o meu lugar Poder no sincero Pode acreditar Ah! Aqui nunca iria encontrar A pessoa certa Pra poder amar Reapareceu e fez tudo mudar Com você quer casar Amor infinito Amor infinito E aí? Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Sucesso amor infinito Sucesso amor infinito Você já tem falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim Meu som e a lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá de pensar em dividir Você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse pintar em minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse pintar em minha vida Pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você quer tudo pra mim É meu som e a lua Você faz a vida melhor Seu amor me faz bem Seu amor me faz bem Não dá de pensar em dividir Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse pintar em minha vida Se eu pudesse pintar em minha vida Pra ganhar seu coração Se eu pudesse pintar em minha vida Eu tenho medo de perder você Você tem medo de perder você Mas um dia passa e eu estou aqui Não sei até quando posso resistir E agora? Me desce em essa Quando a noite chega tudo é solidão Mas anda passando o meu coração E a mim não tem jeito Em tudo que olha eu vejo você Eu se já sei que vou enlouquecer Mas sempre vou te amar Se foi o destino que me fez assim Toda a gente ama nunca chega ao fim Um grande amor tempo não vai apagar E agora? Quando estou sozinho penso em você Bate uma vontade louca de viver A saudade aperta no meu coração Quando estou nas ruas mas eu não te encontro Começo a beber e aí eu fico tonto Bebo pra esquecer mas não tem jeito não Mas um dia passa e eu estou aqui Não sei até quando posso resistir Viver sem ela Viver sem ela Quando a noite chega tudo é solidão A saudade aperta no meu coração Te amo e não tem jeito Te amo e não tem jeito Nem tudo que olha eu vejo você Desse jeito que vou enlouquecer Já sempre vou te amar Se foi o destino que me fez assim Quando a gente ama nunca chega ao fim Um grande amor tempo não vai apagar Quando estou sozinho penso em você Bate uma vontade louca de te ver A saudade aperta no meu coração A saudade aperta no meu coração A saudade aperta no meu coração Ando pelos bares mas eu não te encontro Começo a beber e aí eu fico tonto Bebo pra esquecer mas não tem jeito não Não tem jeito não Bebo pra esquecer mas não tem jeito não Não tem jeito não Bebo pra esquecer mas não tem jeito não Sucesso bom demais aí pra galera gostinha Ao vivo E essa vai ser essa pra toda a galera gostinha Vai Com meninos teclados e link Já pensou Se a gente for Um pouco mais ousando nesse nosso Já pensou Transformar A nossa amizade A nossa amizade Traz uma atenção em tudo o que eu sinto tanto Já somos mais silêncios que montam seja assim Apegando vê Deixa acontecer Eu tenho uma outra porta para te trazer Eu, você, 36 ou cachorro Eu, eu, eu me, eu, eu me, eu, 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 eu E aí, se vou amar Eu, você, acende o seu cachorro O meu perdão, o meu memória, o fim de agulhação E aí, se vou amar Já avisou, se a gente for Um pouco mais ousando nesse nosso rosto Já avisou, se a gente for A nossa amizade não tem dor Mas atenção em tudo o que a gente vai Já se ama mais silêncio e muito pesado Não tô pegando o medo, deixa acontecer Eu tenho uma outra parte para te trazer Eu, você, acende o seu cachorro O meu perdão, o meu memória, o fim de agulhação E aí, se vou amar Eu, você, acende o seu cachorro O meu perdão, o meu memória, o fim de agulhação E aí, se vou amar É, você, acende o seu cachorro O meu perdão, o meu memória, o fim de agulhação Sucesso, valeu demais, ao vivo aí Parabéns, parabéns Para esquecer do tempo e não ter que lembrar Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Se não tenho você na minha vida Se dane essa data tá perdida Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Semana que vem é meu aniversário, faço sem motivo pra comemorar Já rasguei esplonhando meu calendário, já esqueci dos tempos, não tem que lembrar Pelo ano passado eu ficava do seu lado, fora ou longe o que é que eu vou fazer Com esse fim não tem aniversário com você Parabéns porque eu vou confessando meu coração, tô comemorando a solidão Parabéns porque, parabéns porque, parabéns porque Se não tenho você na minha vida, se dane essa data tão querida Parabéns porque, parabéns porque Descobri que eu não posso viver sem essa paixão Hoje tentei de esquecer de sair, e vi que sem você tudo é solidão Com grande amor não se acaba assim, adormez-me com essa flor Não posso fugir da verdade, só quem ama sente saudade Eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim, e me deixou tão diferente Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim, e me deixou tão diferente Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Descobri que eu não posso viver sem essa paixão Hoje tentei de esquecer de sair, e vi que sem você tudo é solidão Com grande amor não se acaba assim, adormez-me com essa flor Não posso fugir da verdade, só quem ama sente saudade Eu morro de amor por você Essa paixão me pegou assim, e me deixou tão diferente Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Essa paixão me pegou assim, e me deixou tão diferente Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Crancou você dentro do meu coração, não deixa eu amar mais ninguém Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô naquele dia tendo bebê Hoje eu vou sair pra rua, não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudades de você Eu não desligo o celular, não dá pra cá Sei quem vai saber que eu estou na paz Se alguém ligar eu não posso lhe atender Liga a lei casa, sinto que hoje eu não vou voltar Fala que não vou voltar e eu vou voltar Que é muito tarde a chuva desabou Liga a lei casa, sinto que hoje eu adoro para uma mentira Fala que eu fiquei sem casa E foi de fogo e meu carro quebrou Oh, jubões! Mais uma dessa coisa vem pra roupa, galera de Gugia Segura! É um sucesso! Aqui no Mundo Suba é só alegria Vamos achar aí, ó Oh, sucesso! Vamos falar o erro, Gugia! Pensa que você foi embora Eu vou ficar chorando Tá se achando, tá se achando Pensa que eu vou ficar aqui te esperando Tá se achando, tá se achando Só lembro que revela Um amor vai e outro vem Pela porta que sai Logo vai entrar alguém Eu posso até sentir saudades Mas logo isso vai passar Eu não vou morrer de tristeza E você me deixar Pensa que você foi embora Eu vou ficar chorando Tá se achando, tá se achando Pensa que eu vou ficar aqui te esperando Tá se achando, tá se achando Saiba que revela O amor vai e outro vem Pela porta que sai Logo vai entrar alguém Eu posso até sentir saudades Mas logo isso vai passar Eu não vou morrer de tristeza Se você me deixar Pensa que você foi embora Eu vou ficar chorando Tá se achando, tá se achando Se pensa que eu vou ficar aqui te esperando Tá se achando, tá se achando Bom demais aí ó Arrocha mesmo Tchau, 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 tchau Alô gatinha, alô rapaziada Vai começar o show Cura a bancada Aqui no palco Deixa eu ir embora Eu sou meu sol Da minha voz Aí embaixo galera é pra você Volta pra moer 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 Bota pra moer Bota pra moer Bota pra moer Alô gatinha, alô rapaziada Vai começar o show Cura a bancada Aqui no palco Deixa eu ir embora Eu sou meu sol Da minha voz Aí embaixo galera é pra você Bota pra moer Bota pra moer Rola aqui Bota pra moer 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 E aí Dário Gilberto Sucesso com o Timacho Aí ó Por que que foge de mim? No começo não era assim Nosso amor tinha muito amor Ainda tempo não acabou Me deixe carente Por favor Decide que eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Me abrigo de embora Não suporta Não suporta Se não eu vou te embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Eu embora sim Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Se eu sinto ralando Se eu sinto ralando Deu de um capopo Você vai ficar louca Louca de prazer Com couro vai comer Se você der tá na minha cama Eu não vou te arrepiar Bora se acabar E fogo no nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrar Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se acabar a mulher Só no ar e rolar Quem não tem O seu cérebro Deixa me amarrar O seu coração Enquanto lembrar Vai se arrejuntar Porque eu deixo arrego Diga o que sentir E essa noite vai Ficar em nossa mente Se eu sinto ralando Deu de um capopo Você não fica é louca Volta de prazer O couro vai comer Segura, calha aqui Ei, galera do populado Deu sonhar Bambu, bambu, bambu Bambu no nego Também não arrego Bora, bambu, bambu Bora, bambu, bambu Bora se entrar Bora, bambu, bambu, bambu Bora, bambu, bambu Bora se pegar Bora, bambu, bambu Se acabar a mulher Só no ar e rolar Que não é Cessa aí Bambu, bambu Bora, bambu No seu coração E quando lembrar Vai se arrejuntar Vou caprichar, trego Diga o que sentir E essa noite vai Ficar em minha mente A rolar A rolar A rolar E essa noite vai Ao viva Vão verir Está claro se lhe ouvir Meu esporte preferido É mulher e banqueijado Todo medeiro é bem Porque sou apaixonado E o meu esporte Vai É mulher e banqueijado Todo medeiro é bem Porque sou apaixonado Minha paixão Já de mulher Perdeu de pequenininho Eu passei de me desviar Eu fiz rego meu vermelho Conselho Vou meditar Por esse escudo que eu vi Vai mais não dentro da vida Mas eu esqueci de abençoar Vamos gostir Que bom demais, senhor Eita, bicho bom Borra, cachaça e mulher Se preferir É mulher e banqueijado Todo medeiro é bem Porque sou apaixonado Não dou medeiro é bem Porque sou apaixonado É paixão porque já tem mulher Perdeu de pequenininho Meu parceiro me desviar Eu fiz rego meu caminho Conselho Vou meditar Por esse escudo que eu vi Vai mais não dentro da vida Mas Deus que te abençoa Você é meu filho querido Ao vivo é bom demais A rocha que ela é A cunha que é sucesso Viva junho Eita, porra da brasa Eu vou chego a rocha que é bom demais A nega foi Toma banho rir A nega não sabia nada Mas a mina foi Toma banho rir Cuidado com a correnteza Mulher pode pegar Cuidado que ele te convide Ninguém dá pra te salvar Fica só na meradinha Ano a meradinha Ano a meradinha Fica só na riveirinha Ano a meradinha 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 Fica só na riveirinha Pacu, hein, menino Pera do porró Aqui no manos mais A nega foi para a lagoa Toma banho rir Toma banho de cano Mas a mulher foi para a lagoa Toma banho de cano Cuidado com a correnteza Mulher que ele pode pegar Cuidado que ele te convide Ninguém dá pra te salvar Ano a meradinha Ano a meradinha Fica só na riveirinha Ano a meradinha Ano a meradinha Fica só na meradinha Fica só na meradinha Olha só na meradinha Eita, porra da brasa Ano a meradinha Ano a meradinha Fica só na riveirinha Fica só na meradinha Sucesso, a coelha, menina Sucesso, a joelha Sobrei minha casa, o meu celular tocou Quando eu olhei na tela, o meu coração A mulher estava do lado, mas ela me descia a temer Eu tive que atender, eu fiquei pro outro lado Mas ela descobriu, não podia fazer nada O esquema me ligou, mas o esquema... O esquema me ligou, o esquema me ligou A mulher estava do lado, e aquela doida Eita, só o forró, mulher no chão Eu estava em minha casa, o meu celular tocou Quando eu olhei na tela, o meu coração girou A mulher estava do lado, não sabia o que fazer Ela me descia a temer, eu tive que atender Tentei pro outro lado, mas ela descobriu Não podia fazer nada, o esquema me ligou Mas o esquema me ligou Eu vou do lado, o esquema me ligou Mas o esquema me ligou O esquema me ligou A mulher estava do lado, ao fim Vamos te fazer Bonaientia O esquema me ligou O esquema me ligou Bonaia Saia Curhore É só ouvir, bom demais Você é a saia É só ouvir, bom demais Eita galera boa, galera animada Galera que tá curtindo aqui toda segunda-feira no Manos Bar A partir das três da tarde O Aldeiro do Teclado aqui no Manos Bar Conta Errando Show Tava gravando tudo aqui ao vivo, bom demais Conta Errando Show Produções Essa semana tem CD gravado ao vivo aqui no Seu Mano Tava gravando tudo 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 aqui no Seu Mano